Vamos meu amor É tudo mais puro e há mais amor Vamos ver o amor Isto aqui não dá A vida na cidade está a pior par No nosso alentejo daremos o melhor É tudo mais puro e há mais amor Quero voltar ao alentejo Quero voltar ao alentejo Quero voltar ao alentejo Minha terra linda que a Rampo não vejo E há muito eu não vejo Meu jardim, meu roseira Meu alentejo querido Minha terra linda do meu Portugal Meu alentejo querido Provincia mais linda do meu Portugal Adeus a cidade, adeus que eu me vou Neste labirinto aqui não vou No meu alentejo é mais sossegado Já tenho saudade de andar com o meu dar Adeus a cidade, adeus que eu me vou Neste labirinto aqui não vou No meu alentejo é mais sossegado Já tenho saudade de andar com o meu dar Quero voltar ao alentejo Quero voltar ao alentejo Quero voltar ao alentejo Minha terra linda que a Rampo não vejo E há muito eu não vejo Meu jardim, meu roseira Meu alentejo querido Minha terra linda do meu Portugal Meu alentejo querido Provincia mais linda do meu Portugal Minha terra 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 linda do meu Portugal Obrigado.